Oh puto! Oh bro, calma aí! Oh puto! Eu ia matar o Rafinha! O Rafinha estava parado! E eu ia matar Tantino, mano! Também estava na soro! Só que o outro destrói! E o outro mata! Hehehe! Parece que eu ficasse o quê? Olhar para ele? Agora mataste-os! Por isso exatamente, fica olhado para ele! Tenho dois de mirar em mim! Mas como agora estou a soro? Minha pique que serve morro! Mas vamos venha já a piqueque! Pronto! Que bala boy! Uau! Uau! Espera! Tchau! Olha tchau, mano! Eu te removido amigo! Oh, eu já tinha removido algo! Quem? Eu já tinha removido amigo! Eu já tinha removido amigo! Não sei o que aconteceu! Agora eu quero te matar amigo! Agora eu também não quero! Estou a botar assim! Estou a tomar esta no aralmo! Entendi! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Não está no aralmo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Meu Deus! Uau! Tchau, tchau! Ainda não é bom E aí Vem cá E aí 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 Mas sai daí Olha Sai daí Agora está sendo galhão Oh Calma o que se equipe Para tomar Que porco Filho O que é que o Rodri saiu? O que é que o Rodri saiu? O que é que o Rodri? O que é que o Rodri? O pai deve ter chamado Eu ouvi o pai do pai O pai chamou-lhe Ele vai sair Mas ele volta a jogar? Volta mas é às 3h30 Não, às vezes não é tão Cagão Às vezes não é tão tarde Deixa-me ligar Tu quer tomar um pão? Ok, não só quero ir contigo Uma vez pelo de facto Sem ser a sniper Senão vais levar outra vez um headshot com o fozinho Estás? Ok Por acaso, já perguntei Gostaste o headshot com o fozinho? Gostaste test? Gostaste test? Gostaste test? Gostaste test? Gostaste test? Gostaste test? Ainda não vi nada com a sculta Não, só matei uma... O limado E eu já te matei com a sculta O que é isso? Olha, bora 3 Chega Olha, eu vou sair Eu vou 3 Eu vou 3 Estás muito confiante E ai Estás muito confiante Olha a sua vida E ai ai, seu boi soro Bate-me 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 O que é o Lima? 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 Olha aí Lima! Pronto agora é o Lima assustante O que é o Lima? O que é o Lima? Não existe a voz O que é o Lima? O que é o Lima? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não sei Eu não sei Eu não sei Não sei Olha, não sei Eu quando comecei a jogar contigo Eu comecei a melhorar Tipo na edição Olha como é que eu edito Não sei porque Eu comecei a editar bem Não é bem Tipo na PS4 Eu acho que estou bem Olha! Tipo na PS4 Eu acho que eu edito pior Mas olha! Sádi! O que é que é isso? Tá bom! A PS4 Têm 4 Então spam! 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 Pôno te manda uma piratada em pra aí Ai que nós Não! Era mais duas Porque eu estava a 30 minutos Vamos duplas ou alguém para jogar 3 Tipo o Dei For Não! Vamos ficar aqui Então Não sei lá Só que tu queres vir a... Arena? Com o devoro EI! Que bola que mandei My God! Que amigo parada Não tá bem Mas tipo foi bué A minha casa foi bué O fote Sim Não vou passar o uéper O fote O fote A minha papel de colar O fote O fote O fote O fote O fote O fote Não está comparada O fote Um tempo Você sabe, todos os scouts. Ah, o que é isso? Ai, eu não sei o que é verdade. DJ Kale! DJ Kale! Ful, eu estava saindo, mas. Ful, eu estava saindo. Ful, eu estava saindo, mano. Ful, eu estava saindo. Ful. 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 DJ, stop! Não sei o que é real. Não sei o que é real. Esse cara Lá de novo Oh, o que é isso? Oh, o que é isso? Oh, o que é isso? Clipbox Que chirona bro! Que chirona! Clipaste? Bro que chirona é? Pode postar isto no teu... Isso é certo? Menciona-me? Caralho Que chirona? Ah irmão! Ok... Que chirona man? Esse nome é meu corpo Quer ir dar uma figura? Eu faço no scoops há muito tempo Eu treino no scoops No scoops No scoops Que é o mapa que eu fiz Mais ou menos São mais no scoopers No scooper O que é isso? O que é isso? Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora O que é isso? O que é isso? Qual é isso? O que é isso? Onde é isso? Onde é isso? Eu quero uma um pouco por isso Tem um pouco por isso? Não, não, não Eu tenho, não Eu tenho ou não, não Não, eu não me chamo Gonçalo Gonçalo mesmo Eu também não me chamo Gonçalo mesmo Não, olha Gonçalo mesmo Tuve queimando, tuve queimando Não cumpriu nada mano Aí agora sabe Posso fazer um Também um Não é o edit É um Clip Mas eu não faço fake clip Estou assim Eu nunca fiz um clipe feito Aquilo que eu fiz a bocado Foi só para experimentar Eu nem clipei Não, tipo eu só quero ver se consigo Estar o clipe Não, mano, não faz assim Fica parada Fica lá no chão Vai para lá para a chão Também te ajudei a fazer um clipe falso Mas... Eu nunca faço clipe falso Mas... Oh Estás pronto? Estás pronto Ah T cross